Muito obrigada, obrigada a vocês aqui na minha plateia, obrigada a vocês de casa, olha Vocês vão conhecer uma pessoa incrível, aliás, pessoas incríveis no programa de hoje Vejam só essa notícia Mulher gasta 440 mil reais para ficar parecida com Britney Spears Acredita nisso? Pois bem, ela é nossa convidada, ela está no programa de hoje Está entendendo a nossa pedida, ela veio de Londres, onde mora Essa é a sósia, a sósia e cover, da Britney, mais famosa do mundo, conhecida no mundo inteiro Esteve em todos os programas de televisão e vem agora para o nosso programa com exclusividade aqui no Brasil Vejam só por onde ela passa, vejam só Olha, ela gastou tudo isso Quer dizer, ela não, lógico que não foi com roupas, são plásticas, nós vamos ver tudo o que ela fez Para ficar idêntica a Britney Se tornou também famosa mundialmente, tanto que veio parar aqui no Brasil Com exclusividade no nosso programa, mas já esteve em vários programas, em vários países, no mundo todo E agora, como será que ela é? Será que isso tudo, ela ficou realmente parecida? Porque 440 mil reais é uma coisa absurda, não é? A Britney, por exemplo, ela, vocês sabem, ela tem uma carreira super polêmica, tumultuada Porque ela mexe muito com o imaginário dos fãs, você lembra dessa história, desse fã? E como é que ninguém pode fazer fãs de Britney? Depois de tudo que ela tem sido passada Ela perdeu sua aunt, ela foi por um divorce Ela teve dois fãs, sua esposa se tornou a ser um usuário, um cheio E agora ela vai fazer uma conquista de contato Tudo que você quer queira, é o leitores, e a fazer dinheiro de ela Ela é uma humanidade! É... O que você não percebeu é que a Britney está teando todo esse dinheiro E tudo que você faz é escrever um monte de coisa sobre ela Ela não se tornou na tela em anos Ela é uma música que me dá para uma razão Porque todo você quer é mais, 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 mais E colure dor dela Você é lucky que ela ainda estivesse me informado para você, macau Tive Britney, por exemplo, por exemplo Leia Britney, por exemplo Vai estar ali Vai ser tão gostoso Isso não é fã, né, isso é aquilo, né? Perez Hilton falou sobre o profissionalismo e disse que se a Britney fosse uma profissional, ela iria tirar isso, não importa o que. Falando do profissionalismo, quando é profissional para publicamente bashar alguém que está passando um tempo difícil? Leave Britney alone! Please! Claro que isso não é normal, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que a Britney nem quer ter esse tipo de seguidores. Agora, eu não sei se é o caso da Lona, que é a nossa convidada, se ela tinha esse fanatismo pela Britney. Não, ela de repente viu que poderia ficar muito parecida. Eu vou conversar com ela daqui a pouco e depois também nós vamos mostrar para vocês. Vocês conhecem a CNN, claro, a maior rede de notícias mundial. Veja a matéria deles. Gente, o momento esperado, ela está pronta e agora vamos conhecer quem é a mulher que gastou 440 mil reais, pelo menos declarados, em cirurgias para ficar igual a Britney Spears. Pela primeira vez no Brasil, Lorna, please. Entre, por favor. Um, dois, três, não me engano, por favor. Eu me engano, por favor. Oi, Lorna! Oi, o que é? Eu gostei de te falar. Muito obrigado por estar aqui. Please, have a seat. Thank you. Hey, Gaga, what's up, bitch? Eu vou falar com ela em português para que vocês possam entender e ela vai estar recebendo uma tradução simultânea. Ok? Ok, cool. Is that working for you? That's absolutely perfect. Just tell me... Desculpe. Me diga uma coisa, eu fiquei impressionada com a sua semelhança e com tudo o que você fez para se parecer com a Britney. Quanto tempo levou essa sua transformação? Um, I've been doing Britney for 10 years now and it's a big part of my life and I put everything inside of me into my job. I absolutely idolize her and I've spent so much money on clothes, on makeup, on hairstyles. It's a full-time profession and I love it. E cirurgias também? Você fez alguma cirurgia? Não cirurgia, não. Isso é tudo natural, natural look. Actually, my parents, my grandma, she's from the same place as Britney's granddad. So, it's a natural similarity. Ah, ok. Quer dizer, vocês eram da mesma região, então já tem esses traços parecidos. Porque eu pensei que você gastou essa quantia que os jornais divulgaram, 440 mil de dinheiro brasileiros reais, em cirurgias. Então você não fez cirurgias. São só roupas. O que mais? Não cirurgia, é só roupas. E a lota de make-up. E a lota de watching Britney. E talvez eu vou ter cirurgia um dia. E por que você decidiu, Lorna, se tornar parecida com a Britney? Você era fã dela ou as pessoas começaram a dizer, puxa, você se parece. Qual foi a tua motivação para se tornar como a Britney? Eu decidi se parecer como a Britney porque as pessoas continuam comentando sobre minha resemblance com ela. Quando eu estava caminhando em Londres, em Oxford Street, a lota de pessoas me deixaram me derrubar e me derrubar para Britney, e então eu decidi se divertir com ela. Eu decidi se divertir com ela, eu decidi se divertir com ela, e quando eu comecei a fazer isso, mais pessoas começaram a reconhecer a similidade. Começou então como uma brincadeira e acabou se tornando algo profissional. Você alguma vez sonhou em ser cantora? Não, antes disso, não. Eu tenho pensado sobre cantora. Antes de começar a fazer Britney, eu era uma cantora e decidi começar minha própria carreira e só me concentrar em ser Britney Spears porque eu amo ela, e ela é muito famosa, e ela é muito famoso e incrível que Britney overtou minha vida, mas eu tenho feito muito com a Britney, eu tenho feito 30 television shows com ela, eu tenho touro todo o mundo, e agora eu estou trabalhando em uma música que é parecida com a Britney, obviamente eu ainda vou ficar parecendo a Britney, mas a música é um pouco pessoal, um pouco mais sobre minha vida, então eu gostaria de fazer minha própria coisa, eventualmente, mas nunca deixe Britney. Quer dizer, você faz então o teu trabalho independente de Britney, não é só cópia do trabalho da Britney, você tem o teu também. No momento eu ainda estou fazendo Britney e trabalhando em algumas músicas, eu quero dizer, eu estou trabalhando em minha própria coisa, é uma linha de lado, Britney é a coisa principal. Agora, me conta uma coisa, muito curiosa, eu queria saber, você é uma moça muito inteligente, certo? Porque a partir do momento, of course, porque a partir do momento que as pessoas começaram a dizer, olha, você se parece com a Britney, você viu aí uma oportunidade, além de gostar da Britney, se transformou então numa sósia e na mais famosa no mundo, ok. Agora, você fez isso, pensando em ganhar popularidade, para depois começar o seu trabalho, para que o seu trabalho chamasse a atenção, ou não? Você quer sempre ser a sósia da Britney? Oh, meu Deus, quando eu era jovem, eu adoro estar no stage, desde que eu era tão pequena, só como a Britney, eu adoro cantar, eu adoro dançar, eu adoro ver as pessoas rindo, sabe? Então, eu só pensei que seria um ótimo jeito, na época eu estava estudando performance, e eu pensei, que uma ótima maneira de chegar no stage, de ter alguma experiência, você sabe, para sair lá, e, você sabe, ser Britney has taught me so much about the stage and about how to become a really good performer, and if I didn't have... Como você sente o assédio dos fãs, porque eu vi em várias reportagens que você sai, as pessoas te confundem com a Britney, então elas vêm até você com aquele amor que elas têm pela Britney, mas pela Britney, você é a cover da Britney, como você sente, como você recebe isso? Tem algum momento que você fala, uau, mas isso não é meu? Alô, mas sente isso? É muito, é muito, pode ser um pouco frustrante, eu tenho que ser honesta com você, que, às vezes, eu estava em uma posição, eu estava em Paris, e foi muito perigoso, havia tantas pessoas me pegando, me pegando, que eu estava com medo, o que não é bom, mas, tudo em tudo, eu gosto da atenção, todos gostam de ser reconhecido, então, é ótimo. Exatamente o que eu estou dizendo para você, muitas vezes, e principalmente as pessoas que vão para uma vida pública, elas gostam desse reconhecimento, mas, no seu caso, as pessoas vêm até você pensando ser a Britney, você não gostaria que as pessoas viessem até você pela Lorna? É, que acontece muito, muitas pessoas pensam que eu sou Britney Spears, e, por exemplo, eu estava em Piccadilly, no centro de Londres, e alguém me seguiu lá na rua, gritando, 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 é Britney Spears, e eu pensei, eu não sei, eu estou com essa mulher, e eu coloquei minha cabeça e eu passei muito rápido, e isso é meio estranho, você sabe, e você consegue a sensação de o que é como ser a real Britney Spears, e o que ela tem que passar, porque eu acredito que ela tem seguido muito, você sabe, definitivamente, tem seguido muito. E você chegou ao extremo, quando ela cortou o cabelo, porque a Britney, ela tem uma vida pública muito polêmica, e ela se ressente muito do assédio, não é? Da invasão de privacidade. E aí você chegou, eu estou vendo ali, você foi e cortou o cabelo também, como foi esse momento? Que coragem! Minha família, o que pensaram sobre isso, é isso que é a questão? Ok, minha mãe estava muito assustada, ela criou, minha mãe estava dizendo, não faça isso, ela realmente não queria que eu faça isso, mas meu pai, ele estava muito legal com isso, ele disse, isso é muito bravo de você, e, você sabe, vá para isso, se você vai fazer alguma coisa nessa vida, você deve fazer isso bem, e se você vai ser Britney, e ela pôs o seu cabelo, você pôs o seu cabelo também, você pôs o seu cabelo, você sabe? Eu não vou simplesmente começar a falar, ok, eu vou fazer a Christina Aguilera agora, porque Britney pôs o seu cabelo e está tendo um tempo difícil, você sabe? É Britney all the way, man, till I die. E não importa o que a Britney faça, você fará também qualquer coisa? Porque se você já raspou a cabeça, qualquer coisa que ela fizer, você faz? Of course, yeah, whatever she does, Britney gains weight, I'll gain weight, yeah. Perde o peso, ou você perde o peso? Of course, yeah, yeah. If she shaves her hair again, I'll do it again too. But I don't think she's gonna do that in a hurry. I don't know, because obviously I've been Britney for so long, I just can't imagine my life without Britney, so it's like weird, I don't know. I don't have a boyfriend, I don't have any children. Is there anyone out there? Hello? Você quer namorar com um brasileiro? Ei, Lorna, eu acho que tem assim de brasileiros, querendo namorar com a Britney. Maybe to that guy over there, hi! Aquele lá? Não, esses aqui... Não, eles estão preparados pra Britney. Não, ele likes Christina, he's got no taste. Você acha que ser Britney te impede de arrumar um namorado? Uh, yeah, it's really difficult for me, because I travel so much, and I get a lot of attention from guys and girls as well. And yeah, I think it's a lot for guys to deal with. They can get jealous very easily, and yeah, it's kind of tough for them to understand. I mean, I had a boyfriend and he didn't like Britney at all, and that just didn't work. I had to get rid of him, I was like, girl, bye, later. Quer dizer, porque eles podem ter, se ela tá dizendo, eles podem ter ciúmes, ou então é porque eu não gostava da... da... da coisa. Agora, você acha que é isso, ou porque quando eles te veem em algum lugar público, fala, uau, é a Britney, ela nunca olharia para mim? Eles têm medo, porque falam, uau. I guess a lot of guys get a little bit intimidated by the fact that I'm Britney, because obviously, you know, I dress quite provocatively, I'm very confident, and sometimes sexy. So, yeah, I think it's a lot for a guy to handle. And I think guys are kind of like, they're scared to approach me, like they think maybe I've got loads of boyfriends and stuff, but it's really not true. You know, I get a lot of attention on the internet too, but I mean, at home I'm just like sitting on the sofa watching movies by myself, big tub of ice cream, you know, thinking when's my Night in Shining Armor gonna come along? Well, look, you've been doing this for more than 10 years, you said. You're preparing yourself every day, you're becoming more like Britney. Now, today, how much percent are you from Lorna and how Britney? What's left of Lorna? How much part of your life and your personality, your personality? Okay, I have to say it's like 50-50. 50-50? 50-50? Are you sure? Okay, 60-40 on the Britney side. I think much more, darling. Well, it's normal, because, after a while, a person ends up losing it, because the habit does a lot, right? You fake it till you feel it. So, it may be that one hour you start to feel, please, now, like Britney, because Britney passes through quite unstable periods emotionally. Listen, Lorna, let's see now the sensation that you caused in the city of São Paulo. A Britney is in São Paulo, let's see now. Oh, thank you so much.